Amores, boa noite já, né? Apaguei todos os histórios aí, gente, porque realmente tem coisa assim que, poxa vida, sabe, a gente compartilha com vocês na felicidade, porque a gente sabe que a maioria de vocês gostam de ver, sabe, aí vem aqueles julgamentos tão desnecessários, sem saber o motivo, sem saber a causa, sem saber o porquê, mas vocês não têm nenhum direito de ficar julgando, aí por isso que eu apaguei tudo, gente, também até pra vocês, né, porque muitos de vocês aqui, na verdade, a maioria não mereia, sem ler ou ouvir qualquer coisa desse tipo. Entendeu? Então eu apaguei, tá? Por conta disso. Mas tô aqui, gente, tem vlog, vocês já tão perguntando quando vai ter vídeo, amanhã vai ter vídeo, tá? Já tem um pronto só pra editar e liberar pra vocês e já tô gravando, não vou dizer o de terça, gente, porque sempre que eu falo de terça, não dá certo pra ser no dia seguinte, ou então eu falo de quarta. Se tiver pra liberar na terça, ok, se não, você já sabe que na quarta vai ter vídeo. Estamos por aqui, dando uma organizada por aqui, gravando tudo pra vocês, tá bom? Eita, Ana, deixa eu mostrar pra vocês a minha filhinha nova, da casa nova, além daquelas que eu trouxe lá da mãe, pra quem acompanhou os stories aí antes de eu apagar, ontem eu fui lá na rua, né, ó o mocego. Tá porra. Ui, fui lá pro quarto, mas eu tenho que abrir. O mocego, a gente cortou nos meus stories, mas enfim, aí eu comprei essa daqui, é peperômia, né, eu comprei ela e também ainda tá no vasinho, ó, aí a mãe vem pra cá amanhã. A mãe tem a mão muito boa pra planta, eu também tenho, já testei, mas só que a da mãe é melhor ainda. Aí eu vou pedir pra mãe mudar pra cá, pra mim, ó, eu comprei esse vasinho de barro e ela merece, né? E aí as outras ainda tá pra ali ainda. Agora eu tenho cinco plantinhas em casa. Daqui a pouco a casa tá cheia já. Eu amo planta, gente, sem condições. Não vejo a hora de a minha área ali da frente tá pronta. Pra mim... Saiu, amor. O mocego saiu. Pra mim, cheio de plantinha ali fora. Sabe que a gente vai tá virando adulto quando a gente vem na casa da mãe, da sogra, da irmã, é quando sai fazendo isso aqui, ó, levando planta. A minha tia lá com o saco de planta. Almoço em família sai como? Todo mundo roubando planta. Ai, meu Deus. Tem um pão de banana ali dentro do saco, né? É, banana. Banana, bacabi, cupuaçu, tudo ali. Ai, ai. Tchau. 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 E aí